Estamos aqui hoje na sede escurtiva da Lagoa para um evento tão querido pelos sócios do Chá da Tarde que hoje, dia 29 de agosto, é em homenagem ao Dia do Soldado em parceria com o Clube das Violetas. Esse evento que tem música ao vivo, um hino e muitas comemorações junto com os amigos é um evento muito querido pelos sócios. Confira um pouquinho de como foi esse evento nessa tarde perniciosa. A CIDADE NO BRASIL Bom, o repertório de hoje é o que a gente toca normalmente. A gente toca os grandes sucessos dos anos 60 e toca um bloco de músicas mais modernas do rock Brasil também. Mas sempre o pop rock. Nós não tocamos outro gênero além disso. Então hoje vai ser isso. Nós tentamos fazer uma coisa mais suave, mas não tem jeito. É muito dançante sempre. Então as pessoas vão acabar se balançando. O evento de hoje, o Chá, o círculozinho do pessoal, tem um pouco mais de tarde do que aqueles que frequentam ali o Lagoa Musical. Está dentro do repertório. O repertório tem quase 80 músicas ensaiadas. Então nós pegamos aquelas mais adequadas a esse público daqui. Já tocamos umas três vezes aqui no Lagoa Musical. E qual é a sua sensação de tocar com um público um pouco maior? Quanto maior o público, quanto mais pessoas para a gente é muito mais agradável, é muito mais legal. Os músicos sempre é legal quando tem muita gente, a gente gosta. A qualidade do som às vezes cai um pouco, fica barulhento às vezes, fica mal regulado, mas sempre é bom tocar para um público grande e exige um certo cuidado com nível de som, regulagem, equalização, essas coisas. Mas eu queria dizer o seguinte, de repertório, sempre que a gente acrescenta uma música nova no repertório, que são músicas antigas que a gente toca, aquela música acaba sendo uma favorita, então aquela vai, toca, 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 aí até que a gente enjoa dela, troca ela por outra. Mas tem algumas que a gente toca sempre, que não faltam nunca. É uma seleção dos Beatles, algumas dos Beatles a gente toca sempre, porque o público sempre vai pedir. Ele vê que está tocando esse tipo de música, ah, não tem nada de Beatles. Alguma coisa, Rolling Stones, Satisfaction, a gente toca sempre. Credence, lembrou bem, a gente toca sempre. Quer dizer, essas coisas antigas a gente gosta e o público gosta, então a gente toca sempre. E tem algumas que dependendo do público a gente toca ou não, mas é isso. Tem muita Jovem Guarda também. E hoje o repertório então vai ser esse. Esse, Jovem Guarda, vai ter música dos anos 60, Jovem Guarda, alguma coisa internacional, mas mais antiga, mais clássica e um bloco de músicas nacionais que tem no Santos, Paralamas, Legião Urbana, Capital Inicial, que os jovens sempre gostam. Não sei como é que a pessoa vai reagir. Mas no domingo musical as pessoas que estão lá gostam sempre. Eu acho que vai agradar. Esperamos agradar. Então, Márcia, eu vi que você fez a passagem com a banda, queria saber como é que foi essa sensação e como é que foi mesmo esse momento de fazer a passagem com a banda. Esse momento foi muito especial porque cantar pra mim é uma alegria muito grande. E principalmente de estar aqui com os meus colegas, com os meus amigos, com os funcionários do clube, com a diretoria do clube. Enfim, é um prazer imenso e eu estou me sentindo muito feliz. E, Márcia, o que você mais gosta no chá da tarde? Você gosta mais do pino, das músicas, da comida, de ficar com os amigos? Eu gosto de tudo. Primeiramente cantar, dançar, ficar com os amigos e também, né, algumas gloteimas gostosas. Tudo isso fazem parte, né? E se você pudesse pedir uma música pra banda hoje, qual música você iria pedir? Bom, eu gosto muito da música Um Sonho A Dois. Inclusive, é uma música muito particular pra mim, onde eu encontrei o meu amor. Mas, infelizmente, eles não tem no repertório. Essa música quem canta é Roberta Sá e Pedro Mariano. Mas, está aqui dentro de mim e na minha alma também. E, Sondra, como que é essa parceria entre Fundas Violetas e o Clube Militar? O Clube Militar, geralmente, é uma parceria que nós fazemos. Todos os gastos são divididos, entre o Clube Militar e o Clube Militar. Só que o Clube Militar nos dá muito mais porque ele nos cede o salão sem cobrar. Isso é muito importante pra nós. Porque qualquer local que a gente faça de querer, nós temos um custo muito grande. o Clube Militar nos dá muito mais. Mas, o resto de todo, o show, o chá, tudo que nós dividimos. E ficamos muito felizes. E quem são os beneficiados desse evento beneficente tão importante? Os beneficiados são pessoas carentes. Seja ela quem for. Passou aqui no meio da rua, a gente vê que precisa um enxoval e dá a sexta-marge. Não temos certo, local certo pra dar. E há quanto tempo tem essa parceria entre o Clube Militar e o Clube das Violetas? Ah, já tem mais de dez anos. Mais de dez anos. E como que você acha que essa parceria é fundamental na vida dessas pessoas? Com certeza. É dividir caridade com vontade. Exatamente. O que você espera hoje do evento? Você gosta muito dos filmes, da música? Qual é a sua expectativa de hoje? Sucesso total. E lucro total. O Clube Militar, por sua tradição, ele por si só, já traz dentro do seu bojo essa relevância aos fatos históricos, às pessoas importantíssimas da nossa história do Brasil. Nós temos, por costume, exaltar esses grandes heróis do Brasil. E o Chá da Tarde, encendo nesse mês de agosto, nós fizemos um danço e exaltamos o dia dos soldados, na figura inigualável do nosso patrono, Luiz Alves de Lima Silva, o Duque de Caxias. Muito bom. Nós sabemos que o Chá da Tarde é um evento muito tradicional e também um evento muito querido pelos sócios. O que o senhor atribui a esse sentimento de pertencimento desse evento aos sócios? Bom, este evento, ele já surgiu, ele surgiu lá atrás, na gestão passada. E, ao longo dos anos, ele vem se perpetuando. E, por uma razão muito simples, esse convívio salutar das senhoras, que em sua maioria se faz presente, fortalece as amizades, ele faz com que o clube fique grande no sentido da composição social que ele admite, e, por uma razão óbvia, congregando várias senhoras, inúmeras senhoras, em prol de um entretenimento, de um lazer que elas adoram. Além da linha de servir, né? Sim. E por que foi escolhida a banda Rock 60 para essa homenagem? Bom, a banda Rock 60, ela foi escolhida por uma razão óbvia. Ela vem se destacando durante o Lagoa Musical. E esta banda Rock 60, ela atrai um público maravilhoso. E por isso é que nós contratamos a banda para tocar hoje no Chá da Tarde, em homenagem ao Dia dos Soldados. Esse chá já é tradicional, essa parceria com o clube militar, com as violentas, capitaneadas pela Dona Sandra, e os postos do general Aranjo. Então, é muita satisfação. Mas o que a gente mantém, esse evento, não só o de hoje, councillor do maior palácio. O Pernão Yepama está falando sobre essa cidade que mudai do nosso ensino do Vieras Heather. Então, respondendo, Camilo, a objetividade da Tarde, É um evento de extrema relevância para o clube, que entrega as vizetas e as sócias convidadas do clube, e a gente fazemos, periodicamente, esse jogo dá em torno de 300 a 400 escolas. Então, vamos lá. Tchau.